Música . . . A gente está fazendo o que está fazendo, a gente está fazendo o que está fazendo. Teste está em fixo 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 Ficou na esquerda a crua das pontes referências visuais. Faça a escuta do controle de frequência 1 no ano 9, decimal 65, comandante. Ficou na esquerda a crua das pontes referências visuais.